Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta, bora trazer todas as novidades sobre o Fluminense pra você, né? Gente, tem jogador querendo jogar no Flu, pelo menos, é isso, é essa a informação que vem lá de fora e eu já adianto pra você. Se eu fosse o Fluminense, eu ia atrás, tá? É zagueiro, é bom de bola e seria excelente no Fluminense, tá? Bom, também vamos falar sobre, finalmente, SAF, Mário Bittencourt finalmente abriu um jogo sobre SAF e diz que está muito avançado, está próximo a hora de buscar o investidor, né? Ele comentou muito, vamos trazer aqui tudo que o Mário disse em relação a SAF, né? E aí, será que o Fluminense vai, de fato, mudar de modelo associativo para SAF? Será que isso trará pro Fluminense muito dinheiro? Fazendo o Fluminense montar grandes times, finalmente pagar a sua dívida? É, meus amigos, um novo momento aí, uma nova era no Fluminense pode estar acontecendo, tá bom? Mas a gente vai comentar sobre isso. Tem mais o que, diretor? Ih, tem muita coisa. Ainda tem mais um nome, mais um nome que estão dizendo. Mas esse nome já foi vinculado há um tempo, acaba voltando agora. Um atacante vinculado aí ao Fluminense. Bora trazer tudo pra você. Bora começar? Bom, dito isto, meus queridos, quero já começar falando de André, hein? Mário Bittencourt também comentou sobre André e disse que não descarta a permanência do André. Caso não chegue em boas propostas, o André segue com a gente e, quem sabe, valorize ainda mais no futuro. O jogador pode receber proposta em dezembro, janeiro, né? Então, o Mário não descarta, se não chegar nada bom para o Fluminense, o André ficar no Flú. Se isso acontecer, meus amigos, é outro nível, né? É outro nível. Ter o André no Fluminense é outro nível. Um jogadoraço, muito bom. Seria incrível, né? Mas o Mário não descarta que ele permaneça. Já o jogador e seu staff está à espera que chegue uma proposta aí nos próximos dias, né? Tanto é que o próprio jogador, em alguns momentos, já está em ritmo, e não é ritmo de festa, não, amigo. É ritmo de despedida mesmo, né? Então, a gente vai acompanhar tudo para você, mas o Mário acaba abrindo um leque, né? De, quem sabe, uma possível permanência do André. Eu acredito que isso seja pouco. Eu acho que a chance disso acontecer já é bem baixinho, mas é uma chance, quem sabe? Eu vou te falar, eu votaria fácil para o André não ir embora. André joga demais. Mário Bittencourt também falou sobre Gabriel Fuentes, né? Lateral esquerdo do Júnior Barranquilla, né? Bom lateral, jogador interessante. Estou aqui no tweet do meu amigo Melão. E traz o Mário dizendo o seguinte. É um jogador do nosso interesse. Enviamos uma carta ao clube. Rapaz, enviar carta, meu amigo. Uma carta? Meu amigo, deve ser e-mail, né? Pô, tu imagina no pleno século XXI enviar carta. Por isso que as negociações de Fluminense demoram, pô. É muita novela. Os caras estão trabalhando com carta ainda. Brincadeira, gente. Certamente aqui é um e-mail, né? Ao clube colombiano dizendo que temos interesse nele e estamos esperando uma resposta se querem negociá-lo. Até agora não recebemos essa resposta. Então é aquilo mesmo, né? A situação de Gabriel Fuentes e Fluminense está em espera. Espera da resposta de Júnior Barranquilla, clube atual do lateral esquerdo, que foi eliminado da Libertadores recentemente. Tá bom, gente? Então, mais uma situação aí. Gabriel Fuentes, de fato, interessa. E vamos lá. Porque tem notícia do reforço, entre aspas, para o ataque do Fluminense. João Neto chegando aí do CRB já pode fazer sua estreia. Olha só, gente. Que situação. Coisa boa, hein? O nosso querido João já apareceu no BID, né? João Batista da Cruz Santos Neto, né? O nosso querido João Neto está de volta e está regularizado. Vai ser mais uma opção para Mano Menezes ali jogando na centro avança, né? O Fluminense que tem ali um menino, Cauã Elias, né? Que vem se destacando. Tem o Cano que está lesionado. Tem o John Kennedy que pode ser negociado. Então, assim, é uma instabilidade muito grande que a gente tem no nosso ataque, né? Mas João Neto já aparece no BID e já está liberado para fazer a sua estreia. Boa sorte para ele. Eu gosto muito do jogador. Eu acredito que ele ainda está em formação, mas é um jogador que tem muita qualidade, tá? Tem muita qualidade. É claro que ele não vem para solucionar, né? Ele vem para ser mais uma opção para compor o elenco. Mas não deixa de ser um reforço para o ataque tricolor, tá? E olha que de reforço eu estou precisando, hein? Estamos com quase 80 mil inscritos. E se você ainda não se inscreveu no canal Hora do Flu, se inscreva agora. Aproveita aí, ative o sininho tricolor para todas as notificações. E assim você não perde nada, beleza, meus amigos? Quase 80 mil, hein? Mas calma, ainda tem uma vaguinha para você. E ó, a galera que arrebenta sempre clicando no tricolike, sempre ajuda a gente aí. Muito obrigado. Se você ainda não clicou no tricolike nesse vídeo, por favor, clique e também compartilhe esse vídeo com todos os tricolores que você conhece, grupo da família e muito mais. Ajude o Hora do Flu a alcançar novos tricolores. Canal 100% gratuito e sempre feito com muito amor e muito carinho para você. Show? Bom, continuando aqui, vamos passar aqui direto. Pera, pera, antes de falar de SAF, eu vou deixar para falar de SAF no fim, tá, desse vídeo. Então, fique comigo até o final, que a gente vai conversar sobre SAF aqui. Mas eu preciso trazer esta informação. A realidade é que o nosso menino, Luan Pérez, Luan Pérez, zagueiro, quem lembra do Luan Pérez, gente? Jogou aqui em 2018. Luan Pérez, zagueiro, canhoto, de apenas 30 anos de idade. Jogador muito talentoso. está voltando ao Brasil, tá? O jogador pertence ao Fenerbahçe, mas não está nos planos do clube turco e voltará ao Brasil. Clubes como o Santos, o próprio Internacional, tem interesse no Luan Pérez, né? Porém, uma informação que saiu lá fora, vem dizendo que o Luan quer voltar ao Fluminense. Se é para voltar para o Brasil, ele tem o interesse em voltar para o Fluminense. Já jogou aqui, ele jogou no Santos também, é bem verdade. Mas, ele quer jogar no Fluminense. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Luan Pérez é um zagueiro interessantíssimo, tá? Ele é o típico de zagueiro que eu sou muito fã, né? Não é zagueiro zagueiro, ele é zagueiro, marca muito bem, tem uma boa estatura, para não falar ótima, sai jogando muito bem e ele é o pé que a gente precisa, né? Ele é canhoto. Então, ele joga pelo lado esquerdo, aonde a gente precisa de alguém para fechar essa zaga com o Thiago Silva. É bem verdade que o Fluminense fez um grande investimento nessa janela para o zagueiro, né? O Fluminense gastou mais de 11 milhões de reais no Inácio. Porém, o Inácio chega no Fluminense? Chega bem, manda bem, mas tem uma lesão no menisco e vai ficar por tempo indeterminado fora. Então, meus amigos, além de Inácio machucado, não dá para contar, você tem Thiago Santos, Antônio Carlos, Manuel, Felipe Melo. Vocês acreditam que um desses zagueiros seria o suficiente para fechar a dupla de zaga com o Thiago Silva? Eu falo com muita tranquilidade que Luan vira uma ótima opção para ser o companheiro do Thiago Silva, tá, meus amigos? Então, eu acho ele muito bom. Vamos dar uma olhada aqui? A gente tem aqui, né, o Luan Pérez, 30 anos, como eu disse, ó, estatura. Lembra que eu falei? Uma ótima estatura, 1,90m, né? É o jogador que, além de zagueiro, também atua na lateral esquerda. O Fluminense hoje está precisando de quê, gente? Lateral esquerdo, né? O Fluminense está precisando de lateral esquerdo. Então, a gente tem um jogador que faz as duas funções que a gente precisa. Tanto o zagueiro pelo lado esquerdo como o próprio lateral esquerdo, cara. Eu acho isso aqui um quebra um galho interessantíssimo, né? Então, ele tem um contrato até o meio de 2025, né? Então, ele ainda tem um contrato vigente. O Fluminense pode tentar por um empréstimo. O Fluminense pode fazer o que for porque ele está, né, não faz parte dos planos do Fenerbahçe. Se a gente voltar aqui, ele tem um valor de mercado de 1 milhão de euros, né? Basicamente, a gente está falando de 6 milhões de reais por aí. É um valor bem tranquilo. Até porque o Fluminense, recentemente, demonstrou aí que tem 17 milhões para investir, né? Ele ia investir no Emiliano Gomes e acabou não investindo. Então, meus queridos, Luan surge como uma ótima opção para o Fluminense. Ótima opção, ótima opção, né? Para essa zaga. E eu contrataria, com certeza, esse é um dos nomes que eu acharia sensacional, meus amigos. Sensacional. Então, quero muito saber sua opinião. Quero muito saber o que você acha. Qual sua opinião sobre Luan Pérez. Eu já digo para você, precisaríamos, sim, desse rapaz, tá? Vamos mudar de assunto. Andrézão, que já foi citado nesse vídeo, né? Como a possibilidade de poder ficar no Flusão, foi convocado. Isso aqui já está mais do que normal, né? Pô, fiquei triste que botaram a foto com essa camisa branca. Eu já estou com ranço dessa camisa branca, gente. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais essa camisa branca, não. Mas, de qualquer forma, foi... Não sei, coitada. Não tem nada, né? A única coisa que eu gostei dela foi esse vácuo que eles botaram no meio para deixar o patrocinador horrível. Mas ela não dá sorte, né? A Flusão não ganha com essa camisa de jeito nenhum. Mas, de qualquer forma, a gente tem André convocado para a seleção brasileira, né? André que, fatalmente, hoje é o melhor volante que a gente tem. É o cara que vai liderar o meio de campo da seleção brasileira. E quanto mais tempo Dorival deixar de enxergar isso, Dorival que lute, né? Dorival que vai sofrer. Então, meus queridos, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Andrézão está convocado. Bora, bora, porque tem muita coisa ainda. Eu não quero... Vamos direto. Vamos falar de enamorado de uma vez? É namorado, hein? Surgiu informação hoje. É namorado que já teve o seu nome vinculado ao Fluminense há um tempo atrás. Volta a ter o seu nome vinculado novamente. É namorado que é o jogador que serviu para substituir o John Arias no Santa Fé. Eu não sei se vocês estão ligados nisso. Independente de Santa Fé, ele foi o cara que foi escolhido ali para substituir o John Arias. Depois ele sai do Júnior Barranquilla e depois ele volta para o Júnior Barranquilla de novo. É típico de ponta esquerda, muito qualificado. Tem recurso de drible, tem velocidade, é enjoado, tá? Então, Surgi é um valorzinho mais caro. A gente tem aí um... Custa mais de 13 milhões de reais o passe dele. Ele que tem contrato com o Júnior Barranquilla até fim de 2026. Então, seria só negociando mesmo. Mas a informação que sai hoje é que o Fluminense tem o interesse aí no enamorado. Deixa eu só achar aqui a informação para trazer para você. Está aqui, ó. Além do Gabriel Fuentes, Fluminense também tem interesse do enamorado. Informação aí do Diarans, né? Então, é isso. E aí, eu acho o nome muito bom. Repito, foi ele escolhido para substituir o John Arias. Quando o John Arias veio para o Fluminense, esse enamorado na época foi para o Santa Fé. Depois ele brilhou muito no Santa Fé, aí foi para o Júnior Barranquilla, tá? Depois ele saiu para o Real Zaragoza. Deixa eu ver aqui. Eu lembro mais ou menos da história dele, mas de cabeça é difícil. É... não. Real Cardagena, né? Por empréstimo e depois voltou para o Júnior Barranquilla, tá, pessoal? Então, é isso. Um nome interessante, um nome curioso. E hoje, se a gente parar para pensar, o Fluminense precisa dessa opção de velocidade. O Fluminense tem o Keno, que não vem jogando muito bem. Essa é a grande verdade. Comecei o Serna, que chegou, realmente está jogando bem. Mas é só o Serna, né? Isaac ainda é novo, né? Muitos ainda não têm confiança nele. Eu acho um jogador muito bom, mas precisa de mais tempo. Né? É bem verdade. Depois você tem o Marquinhos, que não pertence ao Fluminense. O Fluminense dificilmente comprará o Marquinhos. Então, é uma vaga que vai ficar uma lacuna há um tempo daqui no futuro. Né? Então, para a opção de velocidade, Fluminense precisa. E precisa mesmo. Então, o Enamorado surge aí como uma grande opção. Vamos ver se isso vai para frente. Mas só foi vinculado. Eu não tenho informação sobre o Enamorado. Não consegui resposta nem sobre o Enamorado e nem sobre o Luan Pérez. Por isso que a gente está trazendo para vocês aí, que é algo que pode acontecer nos próximos dias. Então, fique ligado aqui no canal Hora do Flu, tá? Valeu pra caramba. Bora falar de SAF, tá, pessoal? Hoje, em uma entrevista ao FlashScore, né? Mário falou muito sobre SAF e a gente vai trazer para você. Estou aqui no site do GE, que traz, ó. Mário explica a ideia de SAF no Fluminense. Muito avançado, né? Segundo o Mário aqui. Vamos dar uma lida. Ó. Há dois anos o Fluminense, abre aspas para Mário, tá? Trabalha com esse planejamento. Tem um advisor, né? É assim? Advisor? Não sei, advisor, eu acho. Né? Que é o banco muito grande, o BTG, né? Que nos ajuda a buscar investidor. Ponto. Então, banco BTG, ele é o advisor. Advisor. O aidverse, né? É aquele cara que vai buscar o investidor para o Fluminense. Então, não é o banco BTG que vai ser SAF do Fluminense, tá? Continuando. Nos ajuda profissionalmente. Tem contrato para trazer investidor. Beleza. O nosso modelo de SAF ainda não está oficialmente desenhado. Opa. Importante isso aqui. Então, o modelo de SAF do Fluminense ainda não está oficialmente desenhado. Mas, temos a ideia de não vender o controle do clube. Engraçado. Antigamente, o Mário falava assim. Não vamos vender o controle do clube, tá? Aí, as pessoas acham que isso aqui é bom. Não vender o controle do clube. Pessoal, tá certo? Não pode vender o controle do clube. Porque o clube é da torcida. Meu amigo. Tu acha mesmo que essa parada aqui de não vender o controle do clube tem a ver com a gente? Não é, né? Claramente, é que quem não quer perder o controle do clube não é que é a torcida. A torcida não controla nada. A grande realidade é que tudo acontece no Fluminense. A gente só vai saber por último, né? Então, não é questão da torcida aqui, não. Aqui, a questão é realmente Mário Bittencourt. Ele que não quer perder o controle do Fluminense. As atitudes dele mostram isso. É ele que não quer perder o controle. Continuando, vai falar. Um modelo muito parecido com o do Fortaleza. Está muito avançado, né? Disse ele. Aí, eu fico me perguntando. Como que algo está muito avançado se o Fluminense ainda não determinou ou não fechou o seu desenho oficialmente da SAF? Como é que está avançado algo que não está oficialmente definido? É um pouco estranho as falas em relação à SAF. Parece que o Mário quer botar na cabeça do torcedor que está trabalhando em relação a isso, mas no fim está longe de uma definição. Mas isso ainda fica mais tenso. Nossos números foram todos avaliados pelo BTG e por possíveis investidores. Agora estamos na fase de Dui Diligence. Acredito que essa fase se conclua em setembro. Então, já tem data. O Mário também afirmou que, caso dado quase a maioria dos atrasos, a expectativa é que o Fluminense vá ao mercado para embuscar investidores em outubro. Segundo ele, o foco primordial será acertar as contas e dívidas atuais. Isso aqui é legal. Isso aqui eu concordo com ele. E eu acho que é o mínimo do mínimo. É o óbvio. Se você tem um investidor, ele tem que vir para fazer algo que você não consegue. O que é? Pagar as dívidas. O Fluminense hoje, com o dinheiro que tem, é impossível. O Fluminense pode ganhar cinco libertadores seguidas que o Fluminense não pagará essa dívida. Pelo contrário, essa dívida vai subir. Então, para estancar essa sangria, tem que ter um investidor para pagar essa dívida. Então, aqui é verdade. Mas aqui é o mínimo. Porque se você tem um investidor e não seja para pagar dívida, para que você ganha investidor? É para pagar dívida e investir no time. Bom, a partir de outubro, a gente pode estar no mercado buscando investidor. Então, gente, a partir de outubro, nós estamos em agosto. Tá, gente? Nós estamos em agosto, setembro e outubro. Então, mês que vem, é o último mês aí. E, em outubro, o Fluminense já estará buscando investidor, segundo o Mário. Pode estar, né? É sempre aquelas palavras. Que é muito grande, economicamente investido, ainda mais no futebol, afirmou. Então, meus queridos, segundo, está muito avançado, né? Mário Bittencourt, em relação ao SAF. Eu sou a favor da SAF, tá? É claro que ser SAF não é o suficiente. Você tem que ter uma boa SAF. O que eu quero dizer? Você tem que ter um bom investidor. Não adianta nada ter um investidor como o do Vasco, por exemplo, né? Que não tinha garantia de nada, né? A SAF boa, boa, que a gente tem no Brasil, muita gente vai citar o Botafogo. Realmente não é ruim a SAF do Botafogo. Investe muito dinheiro, né? Os caras ali sanaram suas dívidas e tudo mais. Mas a boa SAF que tem hoje no mercado brasileiro é o do Grupo City do Bahia. A SAF do Bahia, no primeiro ano de SAF, está fazendo loucura. E digo mais, eu acredito que num corte de dois, três anos, se o Fluminense não acordar para a vida, a gente vai ter o Bahia aí conquistando quase todos os títulos. Parece loucura alguém pensar isso. Mas se você olhar o planejamento dos caras, é muito investimento e muita gente que sabe o que está fazendo, né? Então dificilmente dá errado. Dificilmente dá errado. Então, na minha visão, a melhor SAF que a gente tem hoje no país é a do Bahia, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu torço para que o Fluminense não fique para trás e que consiga ter um bom investidor. O Fluminense não vai deixar de ser Fluminense. A gente vai continuar indo para o Maracanã. Só que a gente vai para o Maracanã melhor, gente. A gente vai para o Maracanã com dinheiro, vendo um grande time. Fluminense, pique o Unimed melhor, né? Porque o Unimed só contratava do meio para frente. Então, assim, a gente vai ter times competitivos. Times interessantíssimos. A gente está falando do Fluminense no topo. Mas para isso, a gente precisa tomar essa decisão. E o Mário disse que em outubro já comece atrás dos investidores, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho muita dificuldade em acreditar em político. Qualquer um. Porque o Mário é presidente, né? Eu fico com dificuldade. Mas tomara que sim, porque o Fluminense precisa. É o que eu disse. Ano que vem vocês vão se surpreender com a dívida do Fluminense chegando na casa do Umbi. Aí eu acho que vocês vão... Meu Deus. Bem que o Thiago do Hora do Flu falou, né? Com isso. Um beijo no seu coração. Se inscreva. Deixa aquele like top e sua opinião sobre SAF também. É isso, ó. Um beijo no seu coração. Você que chegou até aqui no fim do vídeo. Você é importante para o canal Hora do Flu. Que tudo de bem. E tchau. E valeu, pessoal. Tchau, tchau.